E a DJ Titi, qual é o nome do homem? E a DJ Titi, vai! Qual é o nome do homem? E a DJ Titi! É que do nada eu brotei no Mandela Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei na Marconi Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei na ruinha Cheio de vontade de foder com ela Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça É que do nada eu grotei no Elipa Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu grotei lá no Singa Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu fui na 17 Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu grotei na rua Cheio de vontade de foder com ela Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na pica Mais uma do Titi E caralho É que do nada eu brotei no Mandela Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei no Marconi Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei na ruinha Cheio de vontade de foder com ela Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na pia só Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na pia só 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 É que do nada eu brotei no Elipa Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei lá no Singa Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu fui na 17 Cheio de vontade de foda com ela É que do nada eu brotei na rua Cheio de vontade de foda com ela Sem pressa ela senta na pica Sem pressa ela quica na peça Mais uma do Titi E caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado